Oi pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje é mostrando pra vocês os produtos que eu comprei, usei e não gostei. Eu convido a todos vocês pra assistirem rapidinho, é VapTV. Siga-me nos buenos. Bom, eu vou começar por um produto que talvez algumas pessoas digam Não, esse produto é muito bom, como é que você disse que não sei o que? Pra mim não serviu, não gostei, por mim foi reprovado. É esse shampoo. Quando eu comprei pra testar, pra ver, como sempre eu tô testando o shampoo, que eu já falei pra você, não serviu. Quando eu botei ele no cabelo, que comecei a massagear, eu senti meu cabelo duro, pesado. Aí eu disse, não, eu vou lavar, quando eu botar o funcionador talvez melhore. Ok, tudo bem, mas ele é 7 em 1. Tô sincera, quando eu digo que eu gosto, eu gosto também, quando não, não, não gostei, reprovado. Pra mim. Também comprei o condicionador. Eu digo, não, quando eu botar o condicionador, vai, eu creio que vai fazer um bom efeito, né? Quando eu botei o condicionador, igualzinho o shampoo, ficou, senti o cabelo duro. Não, não deu muita diferença, ficou quase como um shampoo. Então, eu digo, não, vou testar outra vez. Aí, eu, quando eu fui lavar o cabelo outra vez, botei o shampoo e o condicionador pra dar uma oportunidade. Mas, eu, mesma coisa, quando eu vejo que não dá, não dá e pronto, acabou, pá, bufa. É, o condicionador também. E não gostei, foi esse aqui. Pra mim tá reprovado. Eu sei que pra muitas pessoas é outro. Não gostei. Por mim também tá reprovado, infelizmente. Me desculpa aí, vocês que gostam, mas eu, eu não aprovei. Esse pincel, esse pincel da Revlon, esse pincel aqui, por mim, ele tá reprovado também. Esse pincel, quando você começa a colocar o blágio, o que você quiser passar nele, ou mesmo a base, cai uns pelinhos. Esses pelinhos, o seu rosto fica cheio de pelinho preto, cheio de... Aí, eu digo, não, esse aqui, reprovadíssimo. Não gostei. Desculpa aí, se alguém gosta desse pincel, mas pra mim, tá reprovado. Outra coisa também que eu não gostei, foi esse, esse lápis da Rimmel, da marca Rimmel. Esse lápis de olho. Ele é bem pretinho, ele é bonito, ele é preto, mas eu não sei. Toda vez que eu coloco ele, meus olhos coçam muito. Eu coço, eu coço, porque eu só falto arrancar o olho. Eu creio que ele deve ter algum ingrediente que me dá alergia. Porque eu uso da L'Oreal, uso outro tipo de lápis e não me causa nada. Mas esse daqui, então, por isso, eu gosto muito dele. Como eu já falei, que ele é bem pretinho, ele é muito bom. Ele é ótimo pra passar no olho, mas ele deve ter alguma coisa. Também que eu comprei esse lápis, essa canetazinha da Maybelline, que é automático pra você fazer o delineado. Eu não gostei. Quando eu comecei a fazer meu delineado, o bichinho quebrou. Eu digo, oxe, que coisa. Levanto, passei outra vez. Quando eu fui fazer no outro, quebrou outra vez. Eu digo, oxe, que coisa. Aí eu digo, não, vou tentar fazer outra vez. Aí eu comecei a usar e não faz aquele delineado que não sei nem como explicar. Eu não gostei. Pra mim, algumas pessoas que gostam, ok. Me desculpa aí, mas pra mim está reprovado. Eu gosto mais da outra canetinha da Maybelline, que é... Essa aqui não. Reprovado. Me desculpa aí. É a da Elf. Eu comprei esse Lip Gloss. Não gostei. Quem passa nos lábios, fica um rosa. Eu comprei mais por causa da cor rosa, que eu amo rosa. Quem me conhece sabe que eu gosto de rosa. Mas esse rosa aqui, quando a gente bota nos lábios, não sei. Eu não me sinto bem com ele. Não gostei. Reprovado. Eu gosto muito dessa marca, mas está reprovado. Eu pensava que eu ia gostar muito. Como eu vi rosinho, tem uma embalagem muito bonitinha, linda, bela, maravilhosa. Mas, infelizmente, do produto eu não gostei. Reprovado. Por mim está reprovado esses dois. Outra coisa também que eu comprei e não gostei foi essa lapiseira. Fazer a ponta do lápis. Agora, eu não lembro como eu joguei a caixinha fora. Eu não lembro se esse é da Rimmel ou se é da Wendel Eye. Não recordo. Eu sei que é uma dessas duas marcas aí. Ai, a gente vai fazer a ponta. Eu quebrei a ponta do meu lápis. Eu gastei um lápis todinho fazendo a ponta nessa bexiga aqui. E, no final das contas, não serve. Eu não recomendo que comprei. Agora, eu comprei um que é o primeiro. Eu vou mostrar para vocês no meu vídeo dos favoritos agora de julho. Eu vou mostrar para vocês a que eu comprei. Essa daí é 10. No próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês. Mas, essa daqui, reprovada. Não gostei para nada. Nem compre porque você vai gastar todos os seus lápis. Vai fazendo e gastando. E haja dinheiro para copar lápis para fazer ponta. Bom, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E, infelizmente, esses produtos eu não gostei. Ai, muito da Maybelline. Da Rimmel que eu gosto. Marca que eu amo. Que eu gosto. Mas, esses produtos aí, para mim, foi reprovado. Como eu já disse. Obrigada a todos vocês que assistiram. Beijo no coração de cada um de vocês. Deus abençoe. E, no próximo vídeo, siga-me nos boinos. Beijo! Beijo! Tchau! Tchau!